Neste momento, acontecendo aqui na Auditória da Escola Rui Frazão, no bairro Refinaria, reunião com gestores das escolas públicas e privadas e órgãos das secretarias municipais à organização do desfile cívico de 7 de setembro. A professora Anacélia Damasceno finalizou a sua fala agora, e a participação das outras pessoas que também fazem parte aqui desta reunião. Neste momento, faz uso da palavra o secretário de Ajuda de Transportes, Alberto Simão. A gente vai receber agora, a partir do dia 1º, são mais ou menos o prefeito Fabergia, que realmente ele é velho. Uma salvação de palmas para o professor Mário. A gente também tem uma surpresa boa, não é Sita. A gente, Sita e eu, só falamos de que a voz fala, e graças a Deus, ela vai dar certo. Então, a mão escolar, não é a polícia montando a nossa escola. A mão escolar, é a polícia, sim, em parceria com a atração, fazendo o trabalho que a gente precisa nos bairros. Visitando, passeando, a gente fala de calma e todo. Nossa, aqui vai até pôr, não dá para vocês ver, né? Calma, tá pronto, né? Então, muito bonitinho, né? Vai ser entregar agora, né? A gente vai fazer o trabalho, A secretária, nesse momento, falando aqui sobre o anúncio da moda escolar, vai passar a funcionar já a partir do mês de agosto, em Caxias. A gente vai fazer o trabalho, não tem, não tem, não tem o que fazer, então, assistente, me prepara, se tem uma boa, para estar em parceria com os outros. E eu não percebo o trabalho, da sua educação, sem todos esses acatados, em vocês. Porque todos eles fazem parte do nosso trabalho. Às vezes, eu digo assim, Se eu nem não lembro do seu amigo, que é da infraestrutura, não, mas é bom para o meu filho. E o povo queria, desse jeito. Então, a gente está sempre passeando isso com os outros, porque, senão, a gente não consegue trabalhar. Eu quero agradecer aqui, o povo de bobeira, a gente está crescendo, até trabalhando com a atração. Obrigado.